Esse carro fez a Jaguar ser chamada de mentirosa, já alguns defendem dizendo que não, que não era bem assim, que tudo que tinha no protótipo não iria precisar estar no carro final. Bom, eu não sei quem está certo, eu só sei que eu vou contar para vocês a história do Jaguar XJ 220. Olha, esse carro causou muita controvérsia quando ele foi lançado ao público, porque a Jaguar prometeu muito e entregou pouco, e você vai entender mais nesse vídeo de hoje. O Jaguar XJ 220 pode ser considerado como um dos primeiros supercarros da história. Essa máquina é incrível, mas ela tem muita polêmica envolvida em sua história. Mas tem um grande problema com esse carro, a Jaguar mentiu sobre ele. Mas para entender como que a montadora das Terras da Rainha mentiu, primeiro vamos entender como seu nascimento se deu. No final dos anos 80, a Jaguar estava indo muito bem nas corridas de longa duração na Europa e nos Estados Unidos. A Jaguar, junto com a TWR, havia vencido o Campeonato Mundial de Esporte Protótipo de 1988 e também venceu as 24 horas de Le Mans desse ano e as 24 horas de Daytona também do mesmo ano. Só que a Jaguar queria um carro super esportivo para bater de frente com o Porsche 956 e a Ferrari que iria lançar em pouco tempo a sua nova criação, a Ferrari F40, que inclusive já tem história aqui no canal. Está nos cards e no primeiro comentário fixado. Voltando à história, dois projetos começaram em simultâneo dentro da própria Jaguar. Um era o projeto do XJ-R15, que era apoiado pela própria Jaguar junto com a TWR. E o outro projeto, que foi quase que escanteado pela montadora, porque ela não viu o futuro. Esse era o XJ-220. Então, um grupo de engenheiros liderados pelo diretor de engenharia, Jim Handler, se uniram para começar a trabalhar no projeto do XJ-220 Prototype, nas madrugadas e nos finais de semana. Eles acabaram sendo apelidados de T-SERDAI Club. Eu espero ter pronunciado correto, vou estar deixando aí. Inicialmente, o carro teve como base o XJ-R10 e o XJ-R11. Mas logo a equipe viu que a base desses carros não seria adequada para um carro de rua. Foi aí que começou o trabalho em cima da construção e desenvolvimento de um chassi do zero. Para que o carro começasse a tomar forma, Jim e seus companheiros começaram a projetar o design do carro em uma maquete feita de papelão na escala 1 quarto. Com a maquete feita, o desenho do carro ficou pronto e tinha linhas suaves e limpas, mas faltava testar o conceito do chassi se ele era eficiente em termos aerodinâmicos. Então, Jim e sua equipe buscaram fazer agora uma maquete em alumínio para ser testada no túnel de vento da Motor Industry Richard Association, já que toda a estrutura da Jaguar estava sendo usada para o desenvolvimento de seus carros de corrida e para o desenvolvimento do XJ-R15. Nos testes de túnel de vento, ficou claro que pequenas mudanças deveriam acontecer e a inclusão de uma asa móvel variável na parte traseira deveria ser feita. Foi estimado que o carro a 322 km por hora iria produzir 1.400 kg de downforce. Com o chassi e seu design já quase prontos, Jim e sua equipe partiram para o desenvolvimento da transmissão e da suspensão do carro. Inicialmente, o motor escolhido para o carro foi um V12 que já equipava o XJ-R9. Esse motor V12 não era de fabricação da Jaguar, mas sim da TWR. Eram 7 litros aspirado com lubrificação de cárter seco. A escolha desse motor se deu justamente pelo sistema de cárter seco, pois assim iria baixar o centro de gravidade do carro. Mas para equipar o XJ-220, ele sairia dos 7 litros e cairia para 6.2 litros. E seria montado ao centro do carro. Inicialmente, o XJ-220 foi projetado pensando no famoso grupo B de Rally, assim como ocorreu com a Ferrari F40. Mas com o fim dessa categoria, Jim e seus companheiros começaram a modificar o projeto do carro para que ele pudesse correr nas classes GTs pela Europa e nos Estados Unidos. Uma coisa não mudou no projeto, o uso da tração às quatro rodas. Então começou um árduo trabalho de tentativas de desenvolver um sistema de tração 4x4 com suspensão adaptativa. Ou seja, a suspensão iria se regular automaticamente conforme a necessidade do piloto agindo junto com o sistema de tração nas quatro rodas. O carro também contaria com o sistema de esterçamento das rodas traseiras. Isso hoje pode até ser fácil de ser desenvolvido com a tecnologia atual. Mas estamos falando de 1988, onde a tecnologia não era avançada e Jim e sua equipe tiveram que quebrar a cabeça para pôr tudo isso em prática. A Jaguar não tinha experiência em carros com sistema de tração nas quatro rodas. Foi aí que Jim recorreu a FF Developer de Tony Road, que já tinha vasta experiência em projetar carros fora de série com tração 4x4. Como falei anteriormente, o motor era montado ao centro do carro e isso era um problema, pois transmitir a potência para as rodas dianteiras no sistema 4x4 era complicado para a época. A solução encontrada foi pegar a força da parte dianteira do diferencial do motor e transferir ela por meio de um sistema em V que alimentaria as rodas dianteiras. Ou seja, sairiam duas barras da parte traseira do carro que faziam a vez de uma espécie de cardan para cada roda dianteira e formaria um V visto de cima para baixo. Mas esse sistema tinha uma grande tendência em quebrar e guardem essa informação, pois daqui a pouco ela será muito importante. A embreagem era uma unidade de placas duplas para diminuir o tempo de respostas às trocas de marcha e para que a transmissão não sofresse estresse com o sistema de tração 4x4. O protótipo do carro foi finalizado na madrugada de 18 de outubro de 1988, praticamente no dia em que seria apresentado no salão British International Motor Show. O carro foi finalizado às 3 horas da manhã, chegando ao salão às 6 horas da manhã e foi apresentado ao público às 11 horas da manhã desse mesmo dia 18. A Jaguar havia dado aval para o projeto XJ 220 para que ele fosse demonstrado como um carro protótipo de desenvolvimento de novas tecnologias, pois o projeto do XJR15 já havia sido escolhido como o novo supercarro esportivo principal da marca. Mesmo sofrendo de alguns atrasos em seu desenvolvimento. Inicialmente o XJ 220 era para ser só um carro conceito, como mencionei anteriormente. Mas a recepção do público foi tão boa e inesperada que mais de 90 mil pessoas foram ao British Motor Show só para ver o XJ 220. O carro chamava tanta atenção que a apresentação da Ferrari F40 foi ufuscada pelo carro da Jaguar. Uma curiosidade é que milionários europeus literalmente deram cheques em branco para a Jaguar pela garantir a produção do seu novo carro superesportivo. Então a TWR junto com a Jaguar fizeram uma pesquisa de mercado que comprovou que o carro era sim viável para ser produzido. Inicialmente cada unidade do XJ 220 sairia por 290 mil euros, mas logo viria algumas surpresas desagradáveis para os futuros compradores. A primeira é que o preço do carro havia subido repentinamente para mais de 400 mil euros, o que afetou vários compradores. Junto também veio uma recessão financeira na Europa e nos Estados Unidos, o que fez mais compradores ainda se afastarem do carro. E outro detalhe é que o carro não era o mesmo apresentado no British Motor Show. O motor que estava equipado no Jaguar XJ 220 não era mais o poderoso V12 de corrida tão prometido, e sim um V6 biturbo de 3.4 litros com 542 cavalos, que era fortemente baseado no motor V6 Austin V64V V6. Segundo a montadora, a troca do motor se deu por motivos de legislação ambiental. Pois o V12 não era adequado para rodar em vias públicas, devido a sua alta taxa de emissão de poluentes. Já as más línguas falam que isso foi uma desculpa da Jaguar para justificar o downgrade no motor. Pois o V12 faria o carro ser mais caro e também apresentava alguns problemas crônicos. Mas uma outra polêmica foi a retirada do sistema de tração 4x4 com suspensão adaptativa, que segundo a Jaguar era muito complexo e poderia apresentar problemas. Então agora o carro tinha um V6 com tração traseira, só isso. E você se lembra da asa traseira variável? Bom, isso também saiu. Outra coisa que saiu foi o sistema de esterçamento das rodas traseiras. Essas mudanças fizeram vários e vários compradores cancelarem suas encomendas do carro, o que fez o XJ 220 encalhar em vendas. Em uma tentativa desesperada para colocar o carro novamente na mira dos compradores, a Jaguar levou o XJ 220 para a pista de Nardo, na Itália, no início de 1991, para que o carro batesse o recorde de velocidade máxima. E ele conseguiu chegar muito, mas muito perto mesmo, chegando a uma velocidade máxima de 325,7 km por hora. Mas para isso acontecer, algumas modificações foram feitas, o que indicam que a potência do carro chegou a 620 cavalos. Bom, segundo a Jaguar, esse recorde foi feito com a potência original do carro. Mas alguns mecânicos e outras pessoas que estavam presentes lá, disseram que o motor havia sido sim modificado. Bom, agora fica a seu critério acreditar na Jaguar ou nas más línguas que afirmam isso. Mas no final do ano de 1991, a Jaguar levou o carro até o Number Green North Life, para que ele batesse o recorde de volta mais rápida para um carro de produção. E esse recorde foi alcançado com sucesso logo na primeira passagem do carro, com um tempo total de 7 minutos, 46 segundos e 36 milésimos, que assegurou o XJ 220 como um dos carros de produção mais rápidos a enfrentarem o Inferno Verde. Foram produzidas 275 unidades do XJ 220 entre o ano de 1991 e 1995. E apesar das polêmicas que cercaram o carro, ele obteve grande sucesso com o público no geral e é considerado um marco no automobilismo. Sendo uma das joias que os anos 90 nos entregou, junto com a lenda já mencionada Ferrari F40, o Bugatti EB110, que já tem vídeo da história da Bugatti aqui no canal, a lendária Mercedes-Benz CLK GTR, o McLaren F1, o Porsche 911 GT1 e a também Ferrari F50. E para terminar essa história, segundo relatos da época, ainda em 1999 haviam o XJ 220 parados nas concessionárias da Jaguar. Eu voltei agora pra ficar... Eu acho que é assim a música do Roberto Carlos, né? Voltei, galera, depois de duas semanas, literalmente aí num perrengue, olha, postando vídeo dia sim, dia não, literalmente com muita dor, tô de volta, 100% pra vocês, e eu vou pedir pra você então, depois dessa música aí, você tem que deixar o seu like, né? Você não vai deixar o seu like, né? Merece. Deixa o like pela música. E comenta aí pra mim por onde você conhece o Jaguar XJ 220 e se inscreve no canal com o sininho ativado pra você não perder mais nada do canal, porque agora eu voltei com a corda toda, tá? Inclusive eu vou pular a lista do canal que eu tenho aqui e vou trazer o XJ R15 já no próximo vídeo, sabe por quê? Porque é importante pra vocês entenderem a história desse carro aqui. Vocês vão entender quando eu trouxer, tudo vai se encaixar, como não quebra a cabeça. E outra coisa que eu quero falar, poxa, a Jaguar capou um belo de um carro, né? E frente a Ferrari F40, Bugatti, McLaren, ela fez um grande erro que acabou aí matando o seu carro. Bom, um grande carro que foi morto mais uma vez pela montadora, né? Então agora eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Se lembre de, comenta aí por onde você conhece esse carro e se inscreve no canal. Valeu, falou e até mais!